Ivanilson fez 1x0 para o América É ele, hein? Lembra do Ivanilson? É, revelado pelo próprio América Fábio Bala faz o segundo É ele, cara É ele, ex-jogador do Fluminense Havaí também, né? É O Asa faz o seu gol com o Rodriguinho de pênalti Aí a cobrança do Rodriguinho com o Paradinha Ou Paradona, se você preferir E Bruno Mineiro faz o terceiro do América Asa 1, América 3 No próximo domingo, o jogo decisivo acontece em Belo Horizonte Além de América e Asa Guaratinguetá e Casa garantiram vaga para a Série B no ano que vem O América praticamente campeão, né?